Você já ouviu falar em PI? É uma sigla utilizada para categorizar pisos e porcelanatos. Assiste esse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre esse assunto. O PI é uma sigla que indica a resistência ao desgaste de um material. Apenas revestimentos, pisos e porcelanatos com esmalte na superfície possuem esse tipo de classificação. Os produtos que não possuem esmalte, como por exemplo os porcelanatos polidos ou os porcelanatos naturais, que não têm nenhum tipo de acabamento na superfície, não são classificados pelo PI. Os possíveis desgastes em pisos ocorrem por atrito, como arranhões causados por calçados, pneus, sujeira e areia, e com o tempo isso pode danificar o acabamento do produto. Por isso, o período que o produto ficará em bom aspecto e em bom estado vai depender do PI, ou seja, da resistência do esmalte e principalmente do local onde ele foi aplicado. Dentro do PI, os produtos são classificados de 1 a 5, sendo 1 menos resistente e 5 mais resistente, podendo ser aplicado até mesmo em garagens e locais com alto fluxo de pessoas e até mesmo veículos. Para facilitar o momento da compra, a Leroy Mellin indica tanto no site quanto na loja em quais ambientes o produto é mais indicado para ser aplicado, tornando mais fácil a escolha do seu produto e indicando a melhor solução para a sua obra. Lembrando que no caso de revestimentos, não precisa se preocupar com o PI, pois dificilmente existe atrito intenso nas paredes, por isso não existe o desgaste do esmalte como existe no chão. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Obrigada e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto